Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.